DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Busquei ela no Jabaquara e levei pra 17 Busquei outra em São Bernardo e levei pra 17 Então calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Hoje o baile tá pegando fogo, é um brela pro alto e depois ela desce Vai se jogando, então vai rebolando até de manhã aqui na 17 Vai se jogando, então vai rebolando até de manhã aqui na 17 Morena, cê não vai pra Disney, você vai pra Disney 7 Lourinha, não vai pra Disney, você vai pra Disney 7 Então calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Se você quiser ir pro baile ou menor que ia falar não Se você quiser ir pro baile, o quadrado fala não E aí DJ Mandrake, solta o mandelão E aí DJ Mandrake, solta o cancadão E aí DJ Mandrake, solta o cancadão E hoje eu vou dar perdido, hoje é fuga da mozão E hoje eu vou dar perdido, hoje é fuga da mozão DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Busquei ela no Jabaquara e levei pra 17 Busquei outra em São Bernardo e levei pra 17 Então calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Hoje o baile tá pegando fogo, é um brela pro alto e depois ela desce Vai se jogando, então vai rebolando até de manhã aqui na 17 Vai se jogando, então vai rebolando até de manhã aqui na 17 Morena C não vai pra Disney, você vai pra Disney 7 Lourinha não vai pra Disney, você vai pra Disney 7 Então calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Calma novinha, vai devagarinho jogando a bundona aqui na 17 Se você quiser ir pro baile, o menor que ia falar não Se você quiser ir pro baile, o quadrado fala não E aí DJ Mandrake, solta o Mandelão E aí DJ Mandrake, solta o Pancadão E aí DJ Mandrake, solta o Pancadão E hoje eu vou dar perdido, hoje é fuga da moça Que hoje eu vou dar perdido, hoje é fuga da moça E aí DJ Mandrake, solta o Pancadão